Música 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 Sem ficar os trinhos Música Música Bom dia, o pai falou que eu vinha, né? Falou Eu pensei que você começava cinco e meia Essa hora mesmo que eu comecei É? Você tira todo dia o leite de quantas vacas? Tá ainda tirando de 14 vacas 14? Tira cedo e depois tira de tarde também Tira tarde também? Tira duas horas da tarde Tá dando mais ou menos quanto litro? Ah, tem que dar só ainda 180, 170 É o clima, né? É o clima, né? É, agora tá meio seco, né? A hora que esquenta muito, ele vai e ainda aumenta um pouquinho A hora que esfria e sente um pouco, né? Ô Ivan, mais ou menos a base é S14 de vaca? Que vocês tivam mais ou menos? Ah, nós vamos ver se ainda mais é indo pra frente Nós aumenta mais um pouco, né? E você já trabalhou com outra coisa, Ivan? Ah, não Desde criança me acho com isso Desde criança? Desde criança Desde os 8 anos de idade 8 anos? Desde os 8 E você nem pensa em fazer outra coisa? Ah, isso aí é gosto, né? Que legal É igual gosto, a gente gosta É bom escutar isso, viu? Que a pessoa tá fazendo o que gosta na vida É, tudo de bom Isso aí ainda só, ainda vem de família, né? Aí era do meu avô Aí meu avô passou pro meu pai E agora eu tô mexendo Agora tá com você Tá na sua mão Maravilha E você já tem filho, né? Tem 3 3? 3 filhos Algum tem gosto disso aqui, não? Ah, é? O outro mais velho tem gosto O mais velho? É Ah, então já tá bem encaminhado Já Que legal Ivan, eu não quero atrasar você Porque você tem hora, né? E aí a gente pode ir conversando E eu me disse Vai tirando o leite lá Pode O refrigerador tá ligado, né? Ele faz esse barulhão, né? Ele faz Mas ele para ou tem hora que ele... Não, esse aí ele ainda faz sim Porque ainda por causa da ordem, né? Ah, tá Então você já ligou pra puxar, né? Já ligou pra gente ir tirando o leite Tá bom Se der pra gente conversar lá, a gente conversa Dá sim Então tá jóia Eu posso entrar aí? Pode As vacas é mansa? Não, as vacas é mansa Então tá bom Então vamos lá A porteira tá aberta? Tem que pular Aí, pula aqui então Esqueci de trazer a chave Não, mas não tem problema Nós pula Depois que eu tirar o leite Se quiser conversar um pouco mais Nós fala Tá bom Cada um tem o outro lugar seu Cada um tem o lugar, né? Ele já entra no lugar certinho Você vê se ainda mudou uma hora Você ainda solta aqui os outros E já fica perdido Fica perdido, né? Eu já vi isso Obrigado, hein? Certinho Aí, bom dia, Emilson Bom dia Bom Oi, Emilson Depois a gente conversa No lugarzinho Quando estiver mais silencioso, né? Tá bom? Esse é o Neto? É Bom dia, tudo bom? Bom dia Esse aí é o filho meu Pois é Imaginei que fosse mesmo É o seu filho, é Ele vem domingo Assim, os dias que dá folga, é isso? Aí vem dia de sábado e dia de domingo Sábado e domingo Então tá seguindo pro mesmo caminho seu Tem uns lugares que eles aplicam aquela injeção pra vaca, né? É isso Eles não fazem isso Não, aqui não é que faz isso Aí tira o bezerro, né? É E aí ainda põe o bezerro Porque aí já é Já cria bem criado Bem criadinho o remédio dele É, tá bonito Agora você faz aqui a outra vacina Aí vai Você vê que o outro remédio E ainda afeta um pouco o leite, né? É, né? É Agora você dá uma espécie Operada aí É, agora aí vai tiro ali Aí a hora que ainda vai Só, ainda acabando Já ainda prepara a outra Porque É Senão ali dentro ainda perde tempo O outro motor ligado, né? Ah, entendi Aí vai só gastando energia Se ficando parado Escuta, como que você sabe A hora que acabou o leite da vaca? Aí a hora que A outra mangueira Aí ela joga só E ainda pouco leite Ah, você vê pela quantidade Que vai entrando aí A hora que você põe A hora que você põe Ainda joga bastante Aí a hora que ainda vai Só, ainda acabando Aí vai ainda perdendo a força Do leite jogando Entendi Aí você já prepara a outra Aham Pra já não perder o motor É, pra não perder Aí vai ainda fecha Os bezerros aqui Bem até a aba cordeira Pra eles e isentos Tá E aí já sabe a hora certinho Os bezerros ficam aqui É, e ainda fica aí dentro O curral Com as vacas Então Curralzinho, né? Aí já ainda sabe a hora certinho É A hora que ainda vai atrasa A hora que você chega cedo Eles estão berrando igual louco Liga Claro, né? Quer comer É Você faz tudo isso aqui Sozinho? Sozinho Quando tem que Aplicar a vacina A injeção Aí é E eu pro meu pai Ah, o pai vem É, aí ele ajuda Agora você já calculou Que vai ser agora, né? É Ô Luan Que mais que você faz aqui? Além de amarrar a perna da vaca Aposar o bezerro Aposar o bezerro Toca a vaca Toca a vaca também? Toca E você não tem medo de vaca? Desse tamanhinho seu? Não Não? Tá bom Entendi que eu tenho que lembrar Toca eles Tem que trazer as vacas pra cima, né? E você já sabe o que você quer ser Quando você for gente grande? Uhum Já sabe? O que é? Veterinário Veterinário É o segundo que eu ouço falar O que é? Amém. Ah, aqui já é bem mais silencioso. Pode ser aqui mesmo, você fica de pé numa boa? Fico. Oi, Milson. Então, nós encontramos ontem lá no multidão de aração, né? E você me contou um pouquinho da sua história e eu já gostei. Você faz uma coisa que em São Paulo, pelo menos, você não encontra mais. Que é entregar o leite de casa em casa, né? Mas não era caneca mais, né? Não, ainda tem um pouco na caneca, só que agora a gente já está ensacando manualmente. Aham. Mais prático, né? Mais higiênico, mais fácil. Mas vocês ensacam aqui ou em outro lugar? Não, eu ensaco lá na cidade, lá na minha casa. Lá na sua casa? É, porque lá tem mais higiene, tudo certinho. Mais limpinho lá, né? Mais limpinho. Mas então você pega o leite aqui, leva na sua casa, ensaca? Eu pego aqui, levo, ensaca e entrega. E sai para entregar? Sai para entregar. Agora, você entrega o leite que está refrigerado ou você entrega ele com a temperatura que você lavava? Entrega um pouco na temperatura normal que tira aqui, né? Aham. E refrigera um pouco também, porque tem um tanque de expansão agora. Então a gente põe um pouco no tanque aí e leva o que já vai vender. Mas tem gente que tem preferência do resfriado ou do... Tem. Tem, né? Isso que eu ia comprar do não resfriado. Então, tem gente que já gosta do leite quente. Muda o sabor, não muda? É, muda o sabor, porque refugera ele já. Aham. Inclusive eu tenho uma vizinha que mora pertinho de nós lá. Aham. Ela prefere já o leite quente, porque ela já chega e já põe para ferver. Aham. Inclusive economiza até gás. Ferve mais rápido. Não tinha pensado nisso, mas economiza gás mesmo, é verdade. Ela leva até um latãozinho de dois litros, ela pega duas vezes por semana. Aham. Então ela leva o latãozinho, ela já exige. Eu quero que você traze para mim o leite quente. É. Porque o Japão para ferver economiza até o gás. Ferve mais rápido. O preço que está o gás hoje está valendo, né? É. E o leite tem mais sabor. Aham. Então. Oi, Emilson. Nós estamos aqui em Maria da Fé. Eu queria que você falasse seu nome, onde você nasceu, como que era o lugar que você nasceu. Então, o meu nome é Emilson Evaristo Mendes Vilas Boas. Eu nasci perto aqui, só que eu nasci na maternidade, né? Mas... Já é de maternidade você? Já sou de maternidade. Eu tenho aí cinquenta e quatro anos. Você é o mais novo de dez? É. Eu sou caçula de nove irmãos. De nove. Mas são seis homens, três mulheres. Uhum. Já faleceu dois irmãos meus. E... A vida inteira, meus irmãos foram empregando e eu fiquei com meu pai. Eu... Os seus irmãos foram procurando emprego pra fora. Foram procurando emprego. Meu pai estudou nós tudo, não formou quem não quis. Então... Aí eu fiquei com ele, porque desde criança já carregava eu com ele. Eu gosto disso aqui, a vida minha tá enterrada aqui. É. Comecei aqui e aqui eu quero ficar até morrer. Então, ontem a gente conversou um pouquinho, você falou que o Ivan tava pegando, né? Mas não sabia que o Luan, que é filho dele, também tem o gosto, né? Tem o gosto também. O Luan também, desde pequeno ele vem pra cá, gosta de mexer com cavalo, andar cavalo. Sábado, domingo então ele vem. Sábado, domingo ele vem. Férias, é... Aham. Tá sempre aí. Que bacana. Acompanhando nós. O Emilcio, fala uma coisa, como que era o lugar que vocês... você cresceu, né? Que bairro que era, como que era a casa, que que o pai fazia? Ué, nós crescemos aqui mesmo, bairro Cachoeirinha, o meu pai a vida inteira trabalhou aqui. Ah, mas era nesse local então? A casa era pra trás ali. Pra trás um pouco, mas era nesse local. Era nesse local mesmo, é uns 200 metros daqui. Era uma casa simples, toda a vida nós fomos pessoas simples, de boa índole. Mas a casa simples que você fala era do que? Era de tijolo mesmo. Coberta de telha comum? Coberta de telha, entendeu? Casa antiga. E o chão, que jeito que era? O chão era de... a sala era de soalho, a cozinha já era piso, mas aquele piso mais antigo, entendeu? Já era uma coisa mais... E as camas dos cês, era cama mesmo? Era cama normal mesmo. Tinha colchão de mola. Ah, tinha colchão de mola? Tinha colchão de mola. Mas então cês eram bem de vida. É, eram os colchões antigos, né? Antigamente era... Eu lembro dos colchões de mola, era mola mesmo. Era mola mesmo. Que legal. E o banheiro, cês tinham dentro da casa? Tinha banheiro dentro de casa. Tinha banheiro, inclusive uma banheira tá aqui. Ah, aquela banheira é da casa sua? É, é da casa nossa. Quando reformou a casa, aí tirou a banheira e eu trouxe pra cá, pra... Banheira deve ter mais ou menos uns 70 anos. E escuta, mas tinha fogão de lenha na casa? Tinha fogão de lenha. Tinha que ter, né? Tinha forno de barro. Aqueles redondos assim, aquelas... É. Minha mãe fazia rosca, assado, entendeu? E o que que vocês comiam, assim, de café da manhã, por exemplo? Ah, café da manhã era bolão, né? Fazia umas bolachinhas. Bolão de fubá, né? Bolão de fubá. E café com leite, lógico. Café com leite. Nunca faltou leite, graças a Deus. Então, o forte da produção era uma fazenda? É uma fazenda. O forte era o leite. Meu pai criou, estudou, nós tudo com dinheiro de leite. De leite. Será que o pai entregava na cooperativa? Entregava um pouco na cooperativa e entregava na rua. É. Começou entregando na rua, no litro, de litro em litro. De vidro. De vidro. Tinha um camarada antigo, nosso aí, que ele ia pra cidade, aí começou a arrumar os freguês, aí começou a levar de litro em litro no embornal. No embornal? No embornal. No embornal. Punha um litro em cada embornal de cada lado, aí foi aumentando, dois, três, cinco... Aí teve uma hora que não dava pra carregar mais. Aí teve uma hora que não dava pra carregar mais. Aí o pai arrumou um carrinho, um caixote, igual aqueles engradados de cerveja, com pneu de bicicleta, dois pneus, um de cada lado, aí ia pondo os litros no caixote. E a minha mãe, todo dia cedo, ela vinha aqui pra medir o leite pro camarada entregar. Era só ela que ele aceitava fazer esse serviço. Porque ele era analfabeto, ele não sabia ler, não sabia escrever. Então ela ia pegando os litros, ele marcava os litros de acordo com a tampa. Naquele tempo fazia tampa de palha, não tinha rolha. De palha de milho com sabugo. É, fazia com a palha de milho e punha. Aí ele ia marcando o jeito dos litros e ia pondo na sequência. Ela media o leite e falava pro cumpade, esse aqui é da mulher do fulano. Esse aqui é da mulher do buraco, esse aqui é da mulher do portão vermelho. Esse aqui é aquela casa que tá rebocando. Que legal. Aí ele ia pondo na sequência pra ele saber. Ele entregava certinho e chegava na hora de receber. Ele ia recebendo na sequência e dobrava o dinheiro certinho e levava pra minha mãe. E ele falava assim, aí cumpade, esse aqui é da mulher do portão, esse aqui é da mulher do buraco. Então... Essa memória ele tinha. Essa memória ele tinha. Que legal. Ele acompanhava. Não podia trocar o litro de cor e nem de lugar que a ilha atrapalhava. Aí atrapalhava tudo. Atrapalhava tudo. Então tinha que ser a minha mãe pra medir o leite. Aham. E dar a mão dele. Organizar e falar pra ele cumpade, esse aqui é do fulano, esse aqui é do ciclano. E foi muitos anos assim. Aí foi aumentando a produção, a venda. Aí não cabia mais no carrinho. Aí teve um irmão meu que ajudava ele. Aí levava os embornal. Além do carrinho, ainda levava dois embornal com quatro litros cada um. E... Você lembra disso? Lembro. Eu tinha aí uns sete, oito anos. E você via isso? Via isso. Aí um dia o meu irmão caiu lá, subindo lá. Naquele tempo as ruas eram tudo de terra. Tava chovendo, tava liso. Ele escorregou. Caiu com o embornal de litro. Cortou assim ó. A barriga. Aí... Decidi ir pra frente. Meu pai comprou uma bagageira com um cavalo. Aí começou a entregar a bagageira. Porque ele quase morreu com esse corte. Nossa. Cortou perto. Perto da artéria né. Perto do intestino assim. Deu vários pontos. Aí ficou bem tempo em casa curando aquilo. Aí decidi ir pra frente. Acabou o carrinho. Na bagageira. Aí passou na bagageira. A bagageira também não é perigoso virar ela? É. Tem que ter cuidado né. Tem que ter cuidado né. É perigoso. O animal pode assustar com alguma coisa. Mas sempre era um cavalo manso né. Sim. Uns cavalos já de... Quando meu pai comprou essa bagageira, o cavalo já era de idade. Então já era um cavalo mais calmo. Já meio lerdo né. Certo. Então não tinha tanto perigo. E depois da bagageira? Aí da bagageira eu passei a entregar de carro. Ah você que começou a entregar. Eu comecei a entregar de carro. Eu com meu pai. Meu pai entregava uma parte, eu entregava outra. Uhum. Pra agilizar né. Porque aí começou a aumentar a venda de leite. E era um negócio bom então a gente tinha que ir melhorando. Investiram né. É. Aí agora eu tô entregando, entrega de moto. Você entrega de moto. Pra ficar mais barato né. Porque a moto é econômica. Sim é, combustível né. Combustível é mais rápido também. Quantos litros você entrega por dia? Hoje eu tô entregando aí na faixa de 140 litros. Mas não cabe numa viagem só da moto? Aí eu levo na caminhonete lá na cidade. Aí lá na hora de distribuir eu entrego na moto. Legal. Ô Emilcio, quando você era criança tinha luz em casa ou não? Luz elétrica? Não. Aqui na roça não. Não? Não. Aí eu tinha 5 pra 6 anos aí né, mudamos pra cidade. Porque... Pra estudar? Pra estudar, pra... As minhas irmãs pra estudar, já tava estudando, mas pra... Pra ficar mais fácil né. Pra ficar mais fácil. Tá certo. E aí rádio tinha? Rádio tinha. De pilha? É rádio de pilha. Vocês escutavam? Escutavam. E você lembra o que que escutavam? Ah, escutavam muito a moda de viola né, meus irmãos gostavam de futebol, escutavam futebol no rádio. E o pai escutava notícia? O pai escutava notícia. Entendeu? E brincadeira? O que que vocês brincavam quando criança? Ah, né? Brincava de bolinho de gude, sortava pipa. É... Lá em casa tinha um cano que corria água assim. Aí brincava de picadeira, fazia o rolo de capim. Aí ficava um pro lado de baixo, o outro pro lado de cima. A gente fazia barulho da picadeira com a boca e passava o capim pra lá e pra cá. Olha só, vocês estão brincando nos trabalhos dos adultos. É... Brincava de carrinho, pegava tampa de panela e saia correndo pro terreiro. Aham. Fosse uma direção. E o trabalho que você fazia quando criança, o que que era? Ah, eu vinha pra cá pra ajudar meu pai a tocar vaca no pasto e juntar bezerro e ajudava a amarrar vaca, pojar o bezerro pra ele tirar o leite, porque naquele tempo não tinha ordenhadeira, né? Era tudo na mão. Tudo na mão, é. Então, e o outro era muita vaca. Certo. Tinha uma época que ele tinha 50 vacas no curral, naquele tempo as vacas não produziam muito leite. Não é? Porque não dava ração, silage, né? Não dava ração, era só no pasto, né? Era só pasto. Então, e o outro, ele gostava de criar bezerro, então tinha bastante bezerro. Dava leite a vontade. Leite a vontade. A gente tirava dois, três litros da vaca e deixava um litro pro bezerro mamar pra criar a bezerrada que tinha muito valor, vendia bem, então criava bastante bezerro. A bezerrada mesmo, fêmea e deixava tudo pra virar novilha, virava vaca. Então ia aumentando o plantel. E quantos alqueires que tinha o pai aqui? Era mais ou menos aí uns 60 alqueires. E aí você ficou com uma parte? Aí eu fiquei com uma parte. Agora tá inventado, né? Vai repartir tudo. Mas você tá usando o pasto dos irmãos, não? Tô usando o pasto dos irmãos. Inclusive a minha mãe ainda é viva, né? A metade é dela, então... Tão cuidando dela e... Você paga uma rendinha pra eles, não? Não. Eu dou manutenção, né? Dá manutenção. De circo, roçado de pasto. Aí tem a mãe pra cuidar também, né? Sai daqui, ó. Sai daqui. Que legal. Então vocês são bem unidos, né? São bem unidos. Que legal isso, bonito. Ô Emilcio, o pasto que tinha antigamente, já tinha braquiária quando você era criança? Não. Ainda não? Não. Depois que foi aparecendo a braquiária, que antigamente era capim gordura, né? E o pai foi plantando? Foi plantando. Aí... Arou terra? Arou terra, plantou milho, arrendava pro pessoal plantar batata. Aí deixava o limpeiro, plantava milho e depois samiava a braquiária. Ah, daí ficava fácil. Aí ficava fácil. E quando eles aravam, eles aravam no boi ou no trator? Uma parte arava de boi, aí depois foi surgindo os trator aí pra ficar mais fácil, mais barato, pra render. Aí começou a arar do trator, mas no começo era só boiada. Uhum. Escuta, você percebe alguma diferença no sabor do leite de antigamente que era no capim gordura e hoje? Ah, tem muita diferença, né? Então explica pra nós. O leite de capim gordura era um leite cheiroso, um leite mais... Como se diz, parece que tinha mais energia, mais gordura. Gordura tinha, né? Tinha bastante, era mais gordo ainda, entendeu? Era, como se diz, o gado parece que era mais sadio, então produz um leite melhor, né? Você falou de sadio, você lembra de antigamente, né? Quando você era criança, se o pai dava algum remédio de mato pra criação, pros bichos, não? Dava sim, eu não lembro o nome, mas tinha... Você não lembra os nomes? Não lembro o nome, mas tinha bem remédio, que naquele tempo não usava, não tinha muito remédio. Veterinário já tinha? Já tinha veterinário na época, mas era muito pouco, né? Então era mais remédio de mato, mais... Você não lembra nenhum? Ah, não lembro. Quando, por exemplo, o gado ervado, quando comia uma erva aí? Ah, eu lembro, era do Mentruz. Mentruz? É, o Mentruz, ele dava no meio da rocha de milho, Então, por exemplo, deixava o milho secar, quebrava a espiga, aí soltava o gado na palhada. Aí dava muito Mentruz. Tinha lugar que não podia soltar o gado na palhada, porque o gosto forte do Mentruz... Ah, mas o Mentruz dava gosto no leite. Dava gosto no leite. Mas não era remédio. Não interferia na saúde deles, não. Não interferia na saúde, não. Era só no leite. Então, tinha que esperar o Mentruz madurar um pouco, secar para poder soltar o gado. Para não passar o gosto no leite. Não dava gosto mesmo, não dava nem para aproveitar o leite. Tá certo. E aquele gentil, você já ouviu falar dele? Um amargo pra caramba. Não conheceu? Não conheci, não. Eu ouvi falar muito que o pessoal, quando o gado estava ervado, dava terra com querosene. É, eu ouvi falar também. Acho que é para vomitar, né? É. E punha alho no sal também por causa do morcego. Hum, isso. Porque o morcego atacava o gado, então tinha uns que socava o alho no sal e punha no coxo. No coxo. O gado lamber, né? Que previnia o ataque do morcego. E será que previnia mesmo? Ué, eu acho que previnia sim, porque sumiam os morcegos da época. O pessoal comentava que o morcego não atacava tanto quando punha o alho. Escuta, e às vezes também não botava cinza da palhada do alho e do feijão no sal? É, punha cinza também no sal, para prevenir ferida na língua, né? Ah, é? É. Porque antigamente o gado dava muita ferida na língua e dava uma papeira, aí punha cinza no sal, às vezes socava e punha. O gado lamber, fazia e punha na boca do animal mesmo. E bicheira? Curava com o que? Bicheira... Óleo queimado? Óleo queimado, aí tinha o neguvon que misturava, né? Ah, mas já era o neguvon? Já era o neguvon. Você não pegou a creolina então? Não, peguei também. Pegou também. Pune a creolina no óleo queimado também. Depois apareceu o neguvon, aí era mais prático, né? E não tinha essas vacinas todas que tem hoje em dia, né? Não, só surgiu a fitosa, né? Começou a aparecer... A fitosa foi a primeira. Muita fitosa, inclusive na época o meu pai era gerente de leitecínio, ele vendia queijo, queijo prato que produzia e levava pra São Paulo. Então, foi ele que conseguiu trazer a vacina fitosa pra cá. Que naquele tempo não era obrigatório, depois que passou a ser obrigatório. Agora tem várias, né? Agora tem várias vacinas, tem brucelose que faz nas bezerras, tem a vacina de raiva, tem manqueira, tem vários tipos. Inclusive a fitosa, daí é obrigatório até hoje. É controlado duas vezes no ano, vacina o rebanho, entendeu? Em maio vacina o rebanho, tudo. Deserro com um dia de vida de vacina. Aí você vem ajudar aqui, né? O Ivan falou. E em novembro a gente vacina só os maiores de dois anos. De vinte e quatro, até vinte e quatro meses. Aí os de dois anos pra frente já não precisa mais, porque já foi imunizado, né? Então... Legal. Ô Emilson, você tem algum outro trabalho ou você mexe só com isso de leite? Eu mexo só com isso. Só com isso. Mas você já fez outras coisas na leite? Já, já trabalhei na prefeitura, quatro anos encarregado de obras. Aí acabou, eu era contratado, aí o prefeito saiu, eu saí junto. Aí eu não parei carroça, né? Continuei tocando, meu filho trabalhando aqui. Enquanto você tava na prefeitura, né? Ele foi tocando aqui, eu sempre tava aqui também. Final de semana, à tarde, vim aqui cedinho buscar um pouco de leite. Continuei entregando um pouquinho também. Então, nunca parei carroça. E você imagina fazer alguma melhoria aqui no seu local? Alguma coisa diferente do que tá sendo agora? Ah, eu quero. Tô melhorando, né? Tô trocando gado, quero pôr um gado mais leiteiro, com mais produção. Menos vaca, mais leite. Quero fazer uma coberta melhor aí pro gado. Tempo de chuvarada, ficar mais à vontade, né? Mais protegido, né? Mais protegido, então... E esse esterco aqui você vende, bota em capineira? Eu boto na capineira, inclusive eu vou fazer uma capineira aí. Que aí já tá fechado ali. Aham. Vamos pôr tudo ali... O lado de lá da estrada é seu também? Não, é aqui onde tá aqueles bezerros. Ah, onde que tá os bezerros ali, tá? Lá de cima, lá é o outro proprietário. Então você vai fazer a capineira? É, vou fazer a capineira, vou plantar um pouco de cana. E o pessoal sempre vem buscar aí, a gente doa aí, dois, três sacos. O pessoal faz horta aí, vem, rapa um pouco, leva. Aham. É, isso aí... Tem muito, né? Junta muito. E esse menino diz que quer ser veterinário. É, ele fala que... Ele fala... Você tá estudando bastante, Luan? Sim. Você gosta de estudar? Um pouquinho só. Você sentiu falta na escola durante a pandemia? Um pouco. Um pouco? Então, aí você ficou mais aqui com o pai, não? Por causa disso? Ok. Ficou, né? Fiquei um pouco com a mãe e um pouco com o pai. Um pouco com a mãe e um pouco com o pai. Mas aí te sobrava mais tempo, né? Pra você ficar aqui, né? É. Aí eu vinha pra cá quase todo mês. Uhum. E toda semana. E aqui, quando você vem ajudar, o que que você gosta de fazer? Coisa que você mais gosta de fazer quando o pai pede pra você? Ir buscar as vacas no pasto? Ir buscar as vacas no pasto, tocar a cavaca e pegar. É. E tocar o bezerro pra ele tirar leite. É. É isso que você faz? Uhum. Mas tem algum que você prefere mais que os outros, não? Não. Agora, essas coisas de veterinário, você não faz nada ainda, né? Ainda não. Ainda não. Daqui pra frente. Daqui pra frente? Aí eu vou fazer um pouquinho. Tá certo. Então tá bom. Oi, Milson. Eu acho que é isso aí. Você quer falar alguma coisa que eu não perguntei pra você, não? Não, acho que tá... Tá bem falado. Tá bem falado. Tá bem falado. Falamos essencial, a rotina nossa, o dia a dia, né? Uhum. O sacrifício que é, né? Hoje, tá muito custoso, roça, todo mundo tá abandonando, tá indo embora, quer empregar, não quer... A juventude hoje não quer mais roça não, quer cidade, quer empregar em fábrica. Então, tá ficando difícil a mão de obra. É. Entendeu? Estamos aí lutando. Mas você não pensa em desistir? Não, ah não. A vida minha é isso aqui, eu não quero... Eu posso até arrumar uns bicos aí, mas isso aqui eu não largo não. Tá certo. Mas você não pensa assim, quanto que tem de terra pra você usar aqui? Ah, o que eu tô usando aqui hoje é mais ou menos aí uns 30 alqueiros. 30? É. Vamos dizer que você começa a botar mais gado, mais gado, aí tem que dar uma... É. Alimentar melhor, né? Tem que alimentar melhor. Você pensa de fazer isso? Eu penso, eu quero ir aumentando, né? Aham. Tem que ir melhorando o gado, aumentando pra melhorar. Mas daí é mais trabalho pra vocês também. Mais trabalho, mais despesas, né? É, mas você mais ganha e mais trabalho. É, mais trabalho. Então, você falou que mão de obra tá difícil aqui. Tá difícil. Mas tá precisando mão de obra de vez em quando aqui, não? Precisa. Pra roçar pasto? Porque roça de foice, né? Nós não temos trator, não... Aqui vocês roçam de foice? Roço de foice ainda. O meu lado é uma barulheira daquelas roçadeiras, rapaz. É, roçadeira. O meu aqui, mas é foice. É foice. Mas aí você paga a gente pra roçar? Paga a gente. Eu tenho um diarista que de vez em quando trabalha comigo aí, ó. Então, pega firme aí. Trabalhei três, quatro meses a limpeza, retocar cerca, fazer cerca. E quanto que eles cobram o dia? Hoje tá setenta reais. Setenta reais. É. Diarista, né? Que é... Trabalha... É voluntário. Pra um, pra outro, né? Eles falam que é camarada volante. Ah, volante que você chama. É. E essa geada, alterou muito pra vocês? Olha, esse ano foi feio, viu? É. Acabou, acabou com os pastos tudo, as lavouras aí de café, teve bananal aí que queimou tudo, mas foi um prejuízo enorme, entendeu? E já tá refletindo, já pode ver que o... No preço. O pó de café já tá subindo porque a geada acabou com os cafezais. Acabou com muito cafezal, né? Mas como é que você fez, por exemplo, o seu pasto queimou? É. Então você teve que entrar no silo? Aí eu tinha o silo guardado, né? Aí abri o silo e o gado tá no coxo. A vacada de leite tá tratando. Agora o gado solteiro, o gado de corte tá no pasto, se vira, né? Se vira. Emagrece um pouco. Emagreceu bem, tá? É. Vamos esperando aí uma chuva aí pra... Pois é. Pra o pasto brotar pra melhorar, né? Porque o gado tá sofrendo também. Diz que vem amanhã essa chuva. É, tá... Tá marcado pra amanhã. Tão contando aí que já precisava ter vindo até ontem, né? A previsão já era desde ontem, mas... É, eles falam vem, não vem, não vem. É, vem, não vem, muda o... Hoje tá meio até quentinho, não é capaz dela vir, né? É, esquenta um pouco, é capaz dela... É capaz dela vir, né? Porque já tá chovendo em São Paulo, né? Quando chove em São Paulo é dois dias, três dias, ela chega aqui. É, com sorte, né? É. O Emílcio, você quer mostrar lá a silagem pra nós? Mostra. Vamos lá? Vamos lá. É... Fala. Antigamente, nós usávamos aquecido de cilindros lá no barrão. É isso que eu tinha visto aí. É... Começou naquele lá, mas era muito trabalhoso. Pra encher. A gente tinha que puxar o milho, pôr na boca ali pra picadeira picar. Agora foi modernizando, hoje já vem pronto da roça. O criatório vai lá com a carreta e a picadeira, dependendo do lugar, se for bastante, já põe dentro do caminhão, já vem no caminhão, despeja aqui, arruma tudo aqui, o trator vem... O trator que arruma pra vocês? O trator arruma o trator, porque tem que compactar ela. Tem que compactar? Tem que compactar pra tirar o ar, não pode ficar ar. Não pode ficar, né? Ela não pode ficar fofa, então ela tem que ficar compactada pra poder dar uma silagem boa. Que trator que é? De esteira? Não, é trator de pneu mesmo. Trator de pneu, ele vai compactando. Ele fica andando em cima dela, de comprido, de lado, aí faz o monte certinho, aí depois onde a gente fechar, dá uma acertada de inchada e vai pisando com o pé. Com o pé? Certinho, pra ficar certinho, pra tirar o ar e pôr a lona, entendeu? Aí a gente puxa a lona, faz a valeta em volta, é trabalhoso. É, faz uma valeta em volta e vai esticando a lona. A lona tem que ficar bem esticada, aí vem esticando ela, tirando o ar pra tampar tudo. E como é que vocês calçam do lado? Com terra mesmo? É terra. É terra, né? É terra. Aí a lona é essa aqui, ó. Aí vai tampar, tampando nela. É. Mas então, e esse pedaço aqui já tá tomando ar, e daí? Não tem problema? Não, esse eu tô tirando todo dia, não estraga. Ah, se tirar todo dia, não estraga. Aí tem que pegar, ó. Pega uma camada de fora a fora, entendeu? Aí pra você ver como é que ela fica. Olha só. Olha aqui, ó. Ele já vai encher as caixas lá. É. Ela fica compactada, aí tem que cavucar com o gancho, ó. Ah, tem que até tirar porque ela é dura, né? É dura. Fica endurecido mesmo. Fica endurecido. Fica endurecido, o gator passa em cima. Essa aqui foi uma silagem que foi feita no ponto de pamonha. Quando o milho começa a querer endurecer, é o ponto certo de fazer a silagem. Porque rende mais o nutriente. Rende mais, dá mais sabor, tem mais energia. Ah, sabor. O cheiro é gostoso, né? O cheiro é gostoso. E essa silagem aqui, quando picou, tava de chuvarada. Aí ela ficou uma silagem pesada, com bastante umidade. Mas não afeta nada? Não, não afeta nada, não. Agora, você vai encher isso aí, Luan? Tá. Opa, agora eu quero ver. É a rotina nossa. É isso aí, né? É. É um sacrifício, medonha. Mas quando o Luan tá aqui, você ajuda tirando os... Eu ajudo o Ivan. Ajuda o Ivan. É. Então o que... Não, na maioria das vezes o Ivan não tem feito. Então eu vou fazer a entrega do leite. Então... Que hora que você começa a entregar, Ivan? Ô, Edmilson? Eu começo ali pelas oito, oito e meia. Oito, oito e meia. Pode deixar aí, Luan. Eu não tô com pressa. Você faz aí o que você quiser fazer. Não, eu também não vou. Bastante tempo, é. Hoje é mais sossegado, né? Então, vamos falar pro povo, hoje é domingo, né? É, hoje é domingo. E vocês não tem domingo, então? Não tem domingo, é. É, todo dia. De domingo é domingo. É sol, é chuva, é geada. Não pode parar, né? Então, quando deu geada, isso aí não congela, né? Porque tem temperatura aí, né? Tem temperatura, tá coberto com a lona. É quentinho aí, né? É quentinho. Formou uma camada de geada em cima da lona, né? Aí precisa tomar cuidado pra não rasgar na hora que for. É. E esse ano, geou muito. Aqui mesmo na roça, teve lugar aí, desde criança eu nunca vi geada. E esse ano, engrossou pra todo lado. Eles tão falando que esse ano foi o... Foi forte mesmo a geada. Fora do normal, né? É. E essa lona aí, se furar, tem que remendar, né? Tem que remendar, tem que prestar atenção. Não pode... Não pode rasgar nada. Se não apodrece. Não apodrece. É. Aí o gado não come, né? Aí o gado não come. Aí perde. Onde você vai agora, Nilson? Você quer lá em cima ver os outros montes que tá fechado lá? Ah, vamos lá ver. Vamos lá ver. São os fechados que não pode nem abrir, né? É. Depois eu tenho duas vacas ali que eu quero mostrar pro senhor. O que que ela tem de diferente? Ela tem 26 pra 27 anos de idade. O quê? É. Não sabia que vaca durava tudo isso. Eu também tô admirado elas tão vivendo esse tempo tudo. Mas elas são irmãs, não? São irmãs por parte de pai. De pai. Pai é o mesmo, a mãe é o outro. Inclusive era três. Já morreu uma. O ano passado. Aham. Agora ficou as duas. As matriarcas da fazenda. Mas ela não tá... Já tá produzindo ainda. Tá produzindo ainda? Tem uma que tá criando bezerro. Ela é da idade da minha filha. Mas que ponto que é o normal da vida de uma vaca? Ah, varia muito, né? Tem vaca aí que... Eu nunca vi uma vaca vivesse tanto. Pois é. Normal aí 10, 12 anos. Pois é, então era o que eu sabia. Essas duas... Tá, diferente. Tem que tá vivendo isso. Porque tá bem cuidado, né? Talvez, né? Isso aí é carroção? É um carroção antigo. Nossa, que bonito ele. Já tá meio abandonado. Mas agora nós vamos dar uma ajeitada nele pra pôr ele de enfeite aí. Mas tá bom ainda, né? Tá. Dá dó de... Ele deve ter uns 70 anos. Porque o meu pai quando começou ele tinha boiado a carreira. Uhum. Então ele trabalhou muito com carro de boi, com carroção. Você ajudava a carrear, não? Oi? Você ajudava? Não. Eu ficava pendurado em cima só quando tava puxando milho. Aí a gente puxava milho nele pra encher o silo. Aí a gente ia ajudar a carregar e vinha trepado atrás tomando soco. Tomando soco. É isso mesmo. É. Enquanto descarregava porque ia vazio também. Era novidade pra gente andar, né? Uhum. Essa casa que vai ser da filha? É. Essa casa eu dei pra ela pra terminar pra eles virem pra cá pra ajudar eu, né? Gente, olha a quantidade. É. Esse aí tá guardado. Caramba. Fiz um investimento grande esse ano e deu certo. Foi bom por causa da geada. Você comprou antes, né? Foi bom por causa da geada. Que agora já deve tá mais caro. Sim. E agora tá mais caro. Então, tá guardado aí daqui uns dias. Nós já vamos abrir um desses. O Ivan falou que isso aí deve dar até o fim do ano. Eu acredito que dê até lá pra fevereiro. É. Até mais, ele falou. Isso mesmo. Aqui tem aproximadamente aí umas 150 toneladas. Pois é. Eu não faço nem ideia do que é isso. Quanto custa isso. Olha, eu fiz só na silagem. Tá em torno de 70 mil reais que eu investi esse ano. Caramba. É. Achei que eu tava fazendo loucura, mas foi um investimento. Foi uma loucura boa, né? Uma loucura boa. Um investimento bom. Porque tá guardado aí. Na época ficou caro, mas hoje, se for o preço de hoje, já tá valendo quase duas vezes mais. Olha só. Se fosse pra comprar hoje, eu não tinha condições de comprar. Então, isso aí é vendido por volume ou por peso? É por peso, por tonelada. Por tonelada. Na época da coleta, o milho prestava mais baixo. Não tinha geada ainda. Então, eu paguei 200 reais a tonelada. Aí, como tem frete pra trazer... Ah, então não tá incluído o transporte? Nem a colocação. Nem a colocação. Aí, tem o trator que vem pra compactar ele. Fica andando por cima. Só aqui mesmo tem quase 20 horas de trator. O trator ficou direto aí. O caminhão ia descarregando e o trator andando em cima. Aí, vem a lona, a mão de obra pra fazer a valeta, pra tampar. Ela ficou pronta, 235 reais a tonelada. Você calculou? Você bota no lápis? Bota no lápis. Fiz os cálculos direitinho. Ela tá por 235. Agora, hoje aí, o pessoal que vende aí, que tem silage guardado, que faz, sobe um pouco pra vender, já estão pedindo em torno de 450, 500 reais a tonelada. A tonelada. A tonelada. Sem ver o transporte, nem nada, a colocação. Sem ver o transporte. Caramba. Esse aí, daqui a pouco o preço das coisas vai lá em cima. Aí, e o outro, o leite não subiu tanto. Ainda, né? Ainda. Porque gente igual você, que de repente tem e não tá afetando, né? Não tá afetando. Mas tem muito produtor aí, que não tem silage aí, que acabou a produção de leite. Tava aí tirando 100 litros, hoje tá tirando 30, 40. Porque o gado tá passando fome. De um dia pro outro, né? De um dia pro outro, perdeu tudo. Porque acabou o pasto. Muitos aí tiram leite no pasto só, né? É. Dá só uma raçãozinha na hora de tirar o leite. Aí afeta muito. A geada prejudica muito. Tá certo. O Emils, tem silage de outras coisas também? Tem. Tem silage de sorgo. O pessoal faz silage de capim também. Agora tem uma variedade nova de capim. Chama capim açú. Já ouvi falar. Ele é... É pouco diferente da silage de milho. Mas ele tem que esperar granar ele pra... Tem que formar, né? A minha capineira aí no prazo aí de uns 120 dias. Já dá o ponto de cortar e fazer a silage. Você não pensa de fazer? Vou plantar. Ah, esse que você vai plantar? É. Vou plantar esse capim açú. Pra fazer um pouco de silage. E pra pôr verde no coxo também. E vou plantar cano pra misturar. Pra gente ir barateando o custo. Barateando, né? Do leite pra sobrar mais alguma coisa. Tá certo. Porque senão... Mas a totalidade você não vai conseguir, né? Não. Uma parte você vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Mas você sabe a relação de nutrição do milho e do capim açú, por exemplo? O milho tem um pouco mais de proteína, né? É mais, né? Tem. Mas o capim açú tá quase perto. É? É. Onde é que você se informa pra essas coisas? Ah, tem os técnicos aí da Emater, né? Uhum. Então a gente sempre tá... Eles vão passando informação pra você. Eles vão passando informação. A gente pega na internet também, entendeu? Uhum. Hoje, quem entra na internet fica sabendo de tudo, né? É. Pois é, o que você olha na internet? Então, eu olhei desse capim açú, no caso do gado, o seme, os boi que tá na... Ah, você faz seminação aqui? Não. O meu, por enquanto, é boi. Mas a gente procura comprar os boi que tá no auge, né? Que tá sendo muito divulgado, que já tá conceituado, que já foi, como se diz... É, já tá sabendo que o filho dele é bom, né? É, o filho dele é bom, deu cria boa, as fêmeas... Boa genética, né? A genética. É. A genética já tá no mercado. Então, a gente procura evoluir. Tá. Não, quando eu perguntei pra você, eu perguntei, o que que você olha na internet? Além disso, as informações técnicas, né? É. Você gosta de ver o que na internet? Ah... A internet, a gente fica sabendo notícias do mundo inteiro, né? Então, e serve pra alguma coisa ou não? Serve. Serve? É, no caso da pandemia aí, a gente vai... Se protegendo. Se protegendo mais, né? E da geada também. Você sabia alguns dias de antecedência, mas não adiantava fazer o quê, né? Não adiantava, porque veio de repente, né? Já divulgaram o negócio e da geada não tem o que fazer, não tem como. Até porque se tem um monte de pastas aí, você não tem como. Não tem como tampar, não tem como. É, se fosse uma hortinha pequena, dava, né? É. A gente tem que, no caso do gado, já guardar a silagem, né? Procurar reservar a silagem, que é a hora que vem a geada, porque a capineira também é a geada, mata tudo. É. Se plantar, tem que procurar plantar o capim também, no lugar que não gia, mas esse ano não escapou lugar nenhum. Meio por tudo, pegou. É, pegou tudo a geada, então... O seu anjo da guarda, então, foi bonzinho que você ia assoprando o seu ouvido. E você escutou, porque às vezes a gente não escuta também, né? É. Eu, graças a Deus, fiz o investimento, deu certo, tá ajudando muito. Legal. E eu achava que eu não ia dar conta de pagar a silagem com o dinheiro do leite, e, por enquanto, tá saindo do leite. Não foi preciso vender gado. Aham. Inclusive, eu tinha uma reserva, um gadinho de corte, eu guardei pra poder pagar a silagem. Se precisasse, né? Porque a silagem a gente compra a prazo, né? Ah, é a prazo. Aí vai pagando, de acordo. Aí aumentou a produção de leite mini, o preço também melhorou bem. Realmente. Vai de vender, assim, nas casas e coisas, a gente dá uma margem melhor. Uhum. Inclusive, se não fosse vender de casa em casa, assim, eu não ia conseguir pagar a silagem com o dinheiro do leite. Ia ter que vender o gado pra desfazer de uma parte, pra poder acudir outra parte. Tá certo. Mas aumentou, depois da geada, aumentou o valor do litro de leite? Aumentou. O povo entendeu que tinha que pagar mais, né? Tinha que pagar mais, porque começou a faltar leite, né? Porque aí o gado produz menos, mesmo tratando, diminui bem o leite. Então, foi subindo. Foi subindo. E, graças a Deus, tá mantendo. Tá mantendo. Vamos ver a hora que virar de chuvarado o que que vai acontecer. Escuta. Porque sempre quando começa a chover. Baixa o preço. O pasto já brota, né? O gado já pasta mais um pouco. Aí, já não liga muito pra silagem, que eles querem verde. Aí, aumenta o leite, aí cai o preço. É, mas eles gostam da silagem também. Gostam da silagem. Não é que eles recusam. Eles não recusam, mas eles... Eles gostam do... Gostam do verde também, né? Da coisa viva. É. Eles precisam do verde também. Você pode falar quanto que você tá entregando o litro de leite nas casas? Eu tô entregando aí três reais, três e cinquenta. Tem os pontos de comércio que eu entrego. Seu mercado, padaria. Aí é menos, né? É menos. Eu vendo pra eles a três reais e eles revendem a três e cinquenta. E eu tenho esses freguês aí mais antigos que eu entrego de casa em casa. Esses um é três e cinquenta. Porque eles pagam por mês, entendeu? Recebe o salário aí que eles pagam. No fim do mês eles pagam. Eles pagam certinho. Então é mais um pouco. Eu tô vendo um arado ali na varanda. Tem um arado antigo assim também. Da época da boiada. Então o pai arava também. Pai arava. Eu cheguei a arar até. Você chegou também. Cheguei a segurar. Ontem mesmo lá na mata eu segurei. Ah, eu vi. Eu sei. É verdade. Eu segurei um pouco lá. Esse aí, que marca que é esse aí? Esse é... Massenclever, né? Rassenclever. 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 Ele é 524. Esse arado é importado. É alemão. Os arados antigos é tudo importado. Que bonito, viu? E esse aí você vai botar de enfeite também, não? Esse vai. Pai, dá pra usar ainda, não é? Dá, não. Tá usando ele o dia que fez a valeta aqui. Nós marramos ele atrás do trator. Pra poder rasgar o chão. Ele tava muito duro. Ah, pra rasgar a valeta. O trator tava aí compactando. Nós marramos atrás do trator. O trator... Ah, então o trator puxou o arado. O trator puxou ele pra fazer a valeta ali. Pra poder tampar a lona. Legal. A sua filha vai ficar num lugar bonito, viu, Di? Olha que vista que tem aqui, gente. Que gostoso. Tá saindo sol agora, né? É. E a sua filha trabalha com o quê? Mexe com o quê? O meu gerro tem uma oficina de serralheria. Serralheria. É. Mexe com portão, com solda, com grade. Faz soldo nos trator, arado. Também nessa área, né, Di? É. Carreta. E ela é a secretária lá. Ela é a secretária. É. Legal. Bonita vista aqui, viu? É. Bem gostoso esse lugar. Ah, aqui é um lugar bom, calmo. Não passa muita gente aqui não, né? Não tem... Tem um pouco de movimento, mas não é tão... Não é de estorvar a gente, não. E esse poste é daqueles antigos, hein? É. Esse aí quando passava a linha de telefone aí. Ah, é? É. Esse poste era de telefone? É. Tinha uma linha de telefone que passava. E eu tô vendo que ele é meio torto. Esse aqui não deve ser eucalipto não, né? Não, esse é a arueira. A arueira? É. Mãe, então esse aí não acaba também. Não, eu... Desde quando eu era criança esse poste já tava aí. Já tava aí. Esse dia nós mexemos pra mudar aí de lugar, mas não conseguimos não. Preciso dar uma reta escavadeira pra poder tirar ele. Ainda vamos pôr ele mais pra baixo ali pra pôr uma lâmpada nele. Ah, você vai usar ele de poste aí? Vou usar ele de poste aí. Ele nunca acaba. Eu já estaria... Ele tá perfeitinho. Ele tá bom, né? Ele deve ter aí os seus setenta, oitenta anos já. Se eu fosse eu, eu pegava pra fazer dois esteios de casa. Acho que dava, né? Dá. Você não pensa de construir no sistema antigo aqui não, né? Ah... É que muita gente me fala, ah, eu quero construir um pau a pica, alguma coisa. Alguma coisa eu quero fazer. Se eu quero fazer um paiol de madeira. Ah, você quer fazer um paiol de madeira. Tem, inclusive eu já serrei as tábuas. Caiu um pinheiro ali na beira do rio ali, aí aproveitei ele. Já serrei as tábuas pra fazer o soalho do paiol. Mas aí o paiol é pra guardar ferramenta? Pra guardar ferramenta, guardar ração. Mas não é pra guardar milho, nem abóbora, nem... Não. Vão guardar ração e... Porque o milho hoje... Melhor comprar. Melhor comprar, já pega prontinho, né? Mais fácil. Já é na época que vai usar. É. Antigamente o povo guardava, não carunchava tanto, né? Agora hoje você põe o milho no paiol, se não puser remédio, no instantinho caruncha. E nunca carunchava antes? Antes nunca carunchava, porque... Interessante. Plantava na lua certo, colhia na lua certo. Agora hoje não... Muito difícil acontecer isso, né? Porque falta chuva, tem que plantar o milho mais tarde. Aí já não produz igual produziam antigamente. E hoje a natureza tá... Tá muito diferente, né? A gente já não pode mais seguir muito o raciocínio de antigamente. Que não funciona mais. Não funciona mais. Tem que procurar outra lógica, né? Tem que procurar outra lógica. Tem que procurar outra lógica. Ô Emilson, e você falou de doença, né? No milho que dá caruncho. Quando você ficava doente, a mãe fazia remédio pra vocês? Fazia. Você lembra algum chá que ela fazia, não? Ela fazia chá de hortelã, chá de erva-cidreira. Tinha... Bouldo ela usava também? Bouldo, usava bouldo. Erva-doce? Erva-doce. Tinha vários tipos de... Mate-mango? Mate-mango. Sabugueiro você lembra de ter tomado também, não? Tomei. E aí? Benzedor, benzedeira? Benzia, gente também. Inclusive, o meu filho, até os netos da Vaida tem benzedeira até hoje, né? Tem aqui em Maria da Fé? Tem, Maria da Fé tem. Dá leva ainda as crianças. Eu não vou perguntar onde é, senão o povo fica tudo louco querendo ir. E não dá sossego pras benzedeiras. Depois eu pergunto pra você onde que é. Já tem ainda, a maioria das crianças da Vaida em benzedeira. Vai em benzedeira. Vai. Que legal. Tem os quebrantes que eles falam, né? É. Então tem que levar pra... Tirar o ar também? Tirar o ar. Que legal. Faz bem pra criança, né? Ó o Luan tá trabalhando lá, hein? Ah. Tá firme. Ah, ele gosta, né? Pois é, dá pra ver que parece que ele gosta mesmo, né? Ah, isso aí tem que gostar, porque... Não é pra qualquer um, não, né? Tem que gostar, é verdade. Tem que gostar, tem que... Eu acho que tá no sangue, viu? Tá no sangue, já vem de... Já vem de família, geração pra geração. Já vem de geração pra geração, vai... Ô Emilson, vamos descer lá então? Vamos. Você já vai pegar o leite? Vou mostrar a vaca pra você lá. Ah, é a vaca. As vacas, né? De 27 anos. É 27, não é 23. Nossa senhora. É 23 ou 27. Eu tô bobo com essa vaca aí de 27 anos, viu? É, o povo fica admirado. E essa vaca eu não tenho intenção de vender não, quero deixar morrer isso. Será que a genética delas é boa? As filhas vai dar idade boa também? Pegar bastante tempo de vida? É, vamos ver, né? Mas eu não tenho deixado muita cria não. Os bezerros já vai... Ah, os bezerros já vai embora. Os bezerros já vão vendendo. Mas as bezerras você vende não? Vendo. Tem vendido. Mas você devia selecionar as filhas dela pra vencer. É. Vencer duro isso tudo. Vencer duro, é. E essa tem de 26 pra 27 anos. Essas duas aí? Aquela que eu toquei. É, essa e aquela que você tocou lá. É. Já pegou ela, né? Peguei, peguei. E elas andam bem? Andam bem. Elas estão com saúde? É. Essa aqui o boi cobriu ela no mês passado. Então dá pra ver que ela tá velha, mas não parece que ela tá derrubada, né? Não, não tá derrubada não, tá? É, essa aqui é a filha da chita. Essa é a filha daquela. Tá dando aí uns 15, 16 litros. Então essa daí tem que reservar pra... É, vou deixar ela. Pra ver se altura tanto igual a mãe. É. E quando a vaca fica velha, você fica com ela aqui ou você manda pra... Dependendo do cruz da vaca, vai pro corte, né? Vai pro corte. No caso uma vaca dessa mesmo se engordar, ela vende ela bem no corte. Uhum. Porque ela é uma vaca que tem o sangue de girolando também. Uhum. Mas aí o valor é menos porque é carne velha, né? Mais dura, né? Mais dura, é. Então... Mas hoje... Tá pouca diferença. É mesmo? É... É dez reais de diferença a vaca do boi. Do boi gordo. É mesmo? É. Hoje tá girando, hein? Faz... Eles tão pagando trezentos reais o boi gordo. A vaca gorda, se tiver gorda mesmo, é duzentos e oitenta, duzentos e noventa. Nossa, é pouca diferença, né? É pouca diferença. E tem açougue aí que prefere matar uma vaca gorda do que um boi que é melhor, dá... Dá mais rendimento, uns tipos de carne. Ó, e eu não conheço muito bem. É. Quem conhece pode até comentar nos comentários aí qual que seria a vantagem de a carne da vaca velha em vez do boi gordo, né? É, esse gado aí... É um gado do sistema antigo ainda. Você vê, é um gado mestiço, um gado mais de pasto, mais resistente, entendeu? Não precisa muito trato, pá. E o pai tinha... Esse gado também era girolando? Antigamente era girolando. E você tá querendo agora botar mais sangue holandês, né? Agora eu quero botar mais holandês pra produção de leite. Pra aumentar o leite. Pra aumentar o leite. Porque o foco maior nosso hoje é o leite. Legal. O giro do leite é mais rápido. Aham. Claro, pinga sempre, né? Todo dia tá pingando, todo mês. Agora o gado de corte já demora, vai dois, três anos, boi, pra formar um boi. Isso aí. Então, demora mais. Mas eu quero ter os dois. Quero mexer com o leite. E com o corte também. E com o gado de corte. As vacas pra criar bezerro, pra ter uns bezerro pra vender, pra ir ajudando na despesa. Entendeu? Emílson, vamos lá então entregar o leite? Vamos. Tá na hora? Tá. E essas bagageiras você usa pra quê, Emílson? Ah, agora usa muito pouco, né? Bagageira e a jarrete. Quando o carro estraga que a gente usa ela pra levar o leite lá. Entendeu? Às vezes dá defeito no carro de repente. Aham. Não dá pra arrumar na hora e o leite não pode esperar. Ah, entendi. Então ela tem serventia. Ela tem serventia ainda. Por isso que tá guardado aí. Tá certo. Aí às vezes precisa carregar alguma coisa aí. Puxar algum capim. Puxar algum esterco aí. Não ocupa ela ainda. Na carroça não dá, né? Daria pra levar... Na carroça não dá. Um latão dá, né? É. Mas a bagageira é mais prático, né? Uhum. Então tem que ter. Aí a jarrete já é mais pra dar um passeio. E aquilo ali, o que que é? Você tinha burro aí, não? Tinha burro, entendeu? É cangaio. Aí punha. Tá guardado aí também. Tá guardado. Porque não usa mais, né? Não usa mais, não tem mais. Não tá nem conservado, né? Alguém ainda tem, é... Ainda tem tropa. Que trabalha com tropa? Tem. Pessoal lá na ilha mesmo, lá tem. É? É. Mas pra que que é? Pra tirar coisa de lugar mais difícil? Lugar mais difícil, por exemplo, aonde eles plantam milho. Que deixa o milho secar pra quebrar. Tem muito ladeira, aí eles tiram no cargueiro. Tá certo. Então ajuda muito, né? Bom, então agora é carregar o leite. Carregar o leite. E entregar. Entregar. Que hora você para aqui, Ivan? Ah, não tem hora. É hora que acabar o serviço. É hora que acaba o serviço. É a hora que... Não, mas aí você limpa tudo, lava tudo depois. Limpa tudo, lava. Aí vai descansar, não? Ah, lá pelas 11 horas aí vai em casa almoçar, né? Vai almoçar. Aí depois do almoço volta de novo pra ele tirar o leite da tarde. Aí tem o leite da tarde. Tem o leite da tarde ainda. Mas aí você dá silage também? Dá também de tarde. Nossa, então é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só que é mais rápido ainda. Porque tem menos leite. É. Então você tem que ficar mais ligado ainda. É. Aqui é o dia inteiro. É, não é fácil não. Não sei se ficar os três juntinhos fica melhor pra mim. Pode dar a capa do vídeo, né? É, pode ser a capa também, é. Vamos perder a capa de revista aqui. Goiás. O Luan já tá sabendo como é que funcionam as coisas já. Fica um pouquinho mais pra lá, Vinicius. Aí os três juntos. É bacana. Oi Nilson, Ivan e Luan. Eu quero agradecer a vocês, é, o convite que você fez pra vir filmar aqui, né? Era pra filmar a amaração de terra, não sei quando ainda. É. Mas eu já adiantamos pra hoje pra... É, eu tô com vontade de fazer um mutirão aí também da boiada. Ontem eu estive lá na mata, eu gostei lá da... Bonito ontem, né? Bonito lá, o pessoal tudo reunido lá e... A gente faz muita amizade. Fiquei conhecendo muita gente. Então eu tô com vontade de fazer aqui um mutirão aqui mais pra frente. Mas pra quê? Pra plantar a sua capineira? Pra plantar um pouco de milho. Pra plantar milho. Ah. Essa área pra cima aí, ó. Tô com vontade de juntar o pessoal aí pra... Fazer um mutirão aí pra gente... E vai trocando as ideias. Um vai dando uma opinião, coisa. Legal. E crescendo a roça, né? Porque... Nós estamos ficando meio pra trás, né? Estamos meio esquecidos. É, mas eu não acho que você tá ficando pra trás. Porque você tá usando uma tecnologia boa, né? É, nós estamos acompanhando a tecnologia. Você tá acompanhando mais ou menos, né? A gente precisava mais, é... Evoluir. Mais evolução, mais... Você sente falta de assistência? Mais assistência. A gente não tem muita assistência. E quando a gente procura assistência, tem que pagar. Aham. E hoje, o lucro nosso tá... Tá pouco. Tá pouco. Tá... Como se diz, tá muito reduzido, né? Com essa pandemia aí, quem mais foi afetado foi o produtor rural. É o que mais produz e é o que menos ganha. Então, você tava falando ali com o vizinho, né? Que o... O preço do leite já tá programado que... Já tá programado que vai cair. Vai cair. Entrou as águas? As indústrias já vai passando pra gente, porque o mercado tá oscilando muito. Você acha que o povo não tá consumindo? O povo não tá consumindo muito, porque tá faltando dinheiro. Tá tudo caro, né? Subiu muito as coisas. Hoje, você vai no supermercado aí com 50 reais, É meia sacolinha. Azeite nem enche a sacolinha direito. Dependendo do que compra. Do que compra, né? Não compra nada. Então... Tá certo. Tá ficando difícil. A economia nossa... Não sei o que vai acontecer, não. Vai. Oi, Ivan. Eu perguntei pro pai, né? Se... Eu queria fazer alguma coisa diferente aqui. Alguma melhoria, né? Mexer alguma coisa. Ele... Ele falou algumas coisas. Eu queria saber se... Da sua cabeça, assim... Tá bom do jeito que tá? Ou vocês... Tá, né? Mas o que que você quer fazer? Ah, devagar. Nós vamos ainda só... Ainda melhorar mais as coisas, né? Então... Só ainda aumentar mais o gado de leite. Aumentar mais vaca. Aumentar mais vaca. Aumentar mais vaca. Mudar... Ir mais raçando pro holandês. Mais... Mais ainda pro holandês. Porque o que ainda dá leite hoje é o gado holandês. Certo. E você tá falando que é de ameia que você faz com o pai. É. Nós dois ainda mexemos aqui de ameia. E como é que vocês decidem as coisas? Vocês conversam? Aí vai e conversa. Nós ainda vamos comprar aquilo. Que que você acha? Aí nós entra num acordo e... Aham. E vai e ainda decide tudo junto. Legal. Gente, ó. Então eu quero dar os parabéns pra vocês. Que eu acho uma coisa mais bonita. É a família que trabalha unida. É. O Vinícius falou seus irmãos também. Deixa os seus alpasso, né? É um acordo que vocês... É. Não tá nem escrito isso, né? Não tá escrito. É tudo de boca. Isso eu acho muito bonito, gente. Parabéns, viu? Obrigado. Eu também queria agradecer aí a presença sua aí. E dar essa oportunidade pra nós aí mostrar o dia a dia nosso, né? Que é muito importante aí pras grandes cidades aí. Pro povo ver... Saber da onde que vem o leite que eles bebem na caixinha, né? Da onde que vem o queijo. O queijo. Da onde que começa a matéria-prima. E como se diz, é trabalhoso. É sacrifício. Tem que ter amor nisso aqui pra poder continuar. Porque do jeito que tá indo as coisas, né? Qualquer outro povo tá tudo abandonando a roça. Quer ir embora pra cidade grande. E os da cidade grande vêm passear aqui. Vêm só passear, né? Vêm só passear, né? Quer vir pra cá também. Aposentas aí. Quer comprar um pedacinho de terra. Quer um lugar bom. Gostoso de viver. Tá certo. Então, obrigado a você aí. Ter dado essa oportunidade pra nós aí. Prazer em conhecer o senhor. Igualmente. Gratidão é mútua. Gente, parabéns então. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.